O DJ Charlie tá mandando mais uma para explodir É o DJ Charlie original, é putaria avançado Quando tá comigo me chama de vida Quando eu viro as costas me chama de mico Conta pra sua amiga, fala a verdade Que você tá sentando na minha pica Não vem pagar de amor, não vem pagar de romance Aqui, tu já sabe, aqui é só um lance Não vem pagar de amor, não vem pagar de romance Aqui, tu já sabe, aqui é só um lance Sem ideia de romance, não é dia dos namorados Eu nasci pra ser solteiro, não nasci pra ser casado Como tu e tua colega, depois deixo um recado Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Como tu e tua colega, a mulher não me lave a mão Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Como tu e tua colega, a mulher não me lave a mão O DJ Charles tá mandando mais uma paz por mim É o DJ Charles original, é putaria avançado Quando tá comigo, me chama de vida Quando eu viro as costas, me chama de mico Conta pra sua amiga, fala a verdade Que você tá sentando na minha pica Não vem pagar de amor, não vem pagar de romance Aqui, tu já sabe, aqui é só um lance Sem ideia de romance, não é dia dos namorados Sem ideia de romance, não é dia dos namorados Eu nasci pra ser solteiro, não nasci pra ser casado Como tu e tua colega, depois deixo um recado Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Como tu e tua colega, a mulher não me lave a mão Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Hoje é pente, tchau Como tu e tua colega Mulher não me leve a mão